Trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso e é um forte aviso para as defensas. É preciso reforçar a cobertura naquela faixa. Alivia sem contemplações. Opta pelo cruzamento rasteiro. Mais um tiro! Foi uma boa defesa. Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes. Passe errado. Aí está. É o apito final. Grande alegria entre os jogadores. Lutaram muito para chegarem a esta fase e foram recompensados com o lugar das meias finais. A equipa sabe construir as jogadas de ataque, mas a força está sobretudo na defesa. E ainda não era muito mais importante para a cidade. Não era muito importante para a cidade. Lutaram muito para a cidade. Outro. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto